Pim Fon Subscribe! Família Tubarão não está em lugar nenhum! Hã? Cadê todo mundo? Bebê Tubarão, cadê você? Pim Fon! Saímos pra comprar coisas pra festa de Natal! Mas agora eu e minha família estamos perdidos! Você pode nos encontrar? Ah! Precisamos encontrar toda a família para ter a festa de Natal! Você vai ajudar Pim Fon a encontrar a família Tubarão? Vamos achar o Papai Tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum... É esse o Papai Tubarão? Quebra, quebra, quebra! Feliz Quebra, Quebra Natal! Me dê nozes! Me dê nozes! Aquele não era o Papai Tubarão! Era um quebra-nozes! Amigos, vamos procurar o Papai Tubarão de novo! Papai Tubarão! Você está aqui! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ah! Papai Noel? Essa não! Estou usando as roupas erradas! Assim é melhor! Ho, ho, ho! Eu vou entregar presentes agora! Ho, ho, ho! Ah, aquele também não era o Papai Tubarão! Hã? Será que é o Papai Tubarão? Isso mesmo! Ha, 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 ha! Sou eu, o Papai Tubarão! Obrigado por me encontrar! Estou indo primeiro me preparar para a festa! Ha, 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 ha! Natal! Tu, 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 barão! Ha, 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 ha! Agora vamos procurar pela Mamãe Tubarão? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Olha! Eu vi uma cauda rosa! Acho que é a mamãe tubarão! Feliz Natal! Somos peixes cantores! Uau! Eles cantam muito bem! Vamos procurar a mamãe tubarão de novo. Aqui tem uma cauda redonda e uma pontuda. Qual delas é a da mamãe tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a mamãe tubarão. Você é a mamãe tubarão? Ufa! Eu fui levada pra longe! Obrigada por me encontrar! Estou indo me preparar pra festa! Natal! Dudurududu subarão! Hahaha! Então, de quem é essa cauda? Ah! Era um peixe gato! Pinkfong! Pinkfong! Fiquei sabendo que você vai dar uma festa! Me convide também! Quanto mais, melhor! Te vejo na festa! Hahaha! Vamos procurar a vovó tubarão! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Achei a vovó tubarão! Eu não sou um tubarão! Papai Noel! Cadê você? Ah! Achei que tinha acertado dessa vez! Vamos procurar de novo? A vovó tubarão de cauda laranja está... Bem aqui! Você me achou! Muito bem! Uau! Achamos a vovó tubarão! Com boas meias de Natal também! Então eu preciso ir rápido para a festa de Natal para pendurar essas meias! Hahaha! Natal! Dudurudu tubarão! Hahaha! Agora, vamos procurar pelo vovô tubarão? Você já viu um tubarão de cauda verde? Você já viu um tubarão de cauda verde? Ah! Aquela cauda verde deve ser do vovô tubarão! Vovô tubarão! Pode sair! Feliz Natal! Eu sou um elfo que prepara presentes! Estou ocupado! Presentes! Muito ocupado! Presentes! Uau! Presentes de Natal! Vamos procurar pelo vovô tubarão de novo? Uma cauda verde! Será que é o vovô tubarão dessa vez? Ah! Onde eu estou? Tenho certeza que estava a caminho da festa do bebê tubarão! Ah! Tubarão martelo? A festa é por ali! Deve ter muitos amigos vindo para a festa! Vai ser muito divertido! Vamos procurar o vovô tubarão de novo! O vovô tubarão está... Bem aqui! Ufa! Eu estava perseguindo o Homem de Biscoito e acabei aqui! Obrigado por me acharem, amigos! Vejo vocês na festa de Natal! Natal! Agora, quem falta a gente encontrar? O bebê tubarão! Acho que o bebê tubarão está numa dessas caixas! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Amigos, adivinha onde o bebê tubarão está se escondendo? Abramos a caixa da esquerda. Bebê tubarão, você está aqui? Esse não é o bebê tubarão, é um baiacu. Vamos dar mais uma olhada. Estamos procurando o bebê tubarão de cauda amarela e pontuda. Vamos tentar a caixa do meio? Você me achou! Na verdade, eu preparei um presente pra você. O presente... Sou eu! Eu serei o seu melhor amigo! Natal! Tch-tch-tch-tch-tch-tubarão! Uau! Vovô tubarão! Vovô tubarão! Vovó tubarão! Bebê tubarão! Mamãe tubarão! Papai tubarão! Nós achamos todo mundo da família tubarão! Bom trabalho, pessoal! Pinkfong! Amigos! Obrigado por nos acharem! Vamos começar a festa? Eba! Feliz Natal! Bebê tubarão! Tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch Vovô tubarão Papai noel Papai noel Papai noel, Feliz Natal! Pra você Pra você Pra você Pra você Alegria É Natal Feliz Natal! A minha barba sumiu! Você viu a minha barba Minha barba de Papai noel Você viu a minha barba Barba branca e fofinha Algodão doce, tá derretendo Muitas nuvens, tá chovendo Ah não, 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 não É a minha barba Você viu a minha barba Você viu a minha barba Barba branca e fofinha Falta do ping-pong Asas de anjos são minhas Ah não, 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 não É a minha barba Bebê Sim Bebê tem Bebê tem Bebê tem Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Boas festas com o bebê tubarão e sua família Boas festas com os tubarões e seus amigos Félix, félix, dúdúdúdúru Boas, boas, dúdúdúdú Festas, festas, dúdúdúdú Boas festas Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Papai noel Papai noel Papai noel Papai noel Feliz Natal Papai noel 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 Meu nome, meu nome, vocês sabem meu nome? Seu nome, seu nome, seu nome, qual é o seu nome? Roupa e gorro vermelhos, Noel é meu nome. N-O-E-L, 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 Noel é seu nome. Sobrancelha e barba brancas, Noel é meu nome. N-O-E-L, 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 Noel é seu nome. Cinto e botas pretas, Noel é meu nome. Meu nome, N-O-E-L, Noel é seu nome. N-O-E-L, N-O-E-L, Noel é seu nome. Meu nome, meu nome, já sabem meu nome? Seu nome, seu nome, sabemos seu nome. É! Bebê tubarão, du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du- Tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Foge! 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 Sounds e Salvos Is fois Is O Natal chegou! Pessoal, aproveitem a festa! Vamos lá! Sou o músico Noel, venho de muito longe sem tocar Bateria! Sem toco bateria Bom de bom de bom de bom, bom de bom, bom de bom, bom de bom de bom, bom de bom de bom Sou o músico Noel, venho de muito longe sem tocar Piano! Se toca o piano Lingalingalingalingalingalingalingalingalingalingalingalingalingalingalingalingalinh Sou a música Noel, venho de muito longe, faço rap Rap? Sabe do que eu tô falando? Bum, tigui, tigui, tia, tia, tia Bum, tigui, tigui, tioco, tia Bum, tigui, tigui, tia, tia, tia Tigui, tigui, tioco, tia Somos músicos noéis, viemos de longe nossa banda Cantemos juntos Boas festas! Desce, 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 desce Um pouco mais Ok, vamos lá Beira da praia Beira da praia O Noel nada O Noel nada Natal de verão Natal Nadar com o Noel Noel E se eu for E se eu for O Noel vai falar O Noel vai falar Você já viu o Noel usando uma bandana? Na beira da praia Beira da praia Beira da praia O Noel nada O Noel nada Natal de verão Natal Nadar com o Noel Noel E se eu for E se eu for O Noel vai falar O Noel vai falar O Noel vai falar Você já viu o Elfus fazendo um churrasco? Na beira da praia Beira da praia O Noel nada O Noel nada Natal de verão Natal Nadar com o Noel Noel E se eu for E se eu for O Noel vai falar O Noel vai falar Já viu uma rena surfando com um Elfus? Na beira da praia Vamos decorar juntos Boa ideia Vamos pôr estrelas E sinos E laços Uau! Uau! Enfeitamos a árvore de Natal Época de alegria Vista as suas roupas festivas Cante as canções natalinas Veja o Natal resplandecente Toque a harpa e cante junto Vem comigo alegre E se a gente se meter Falalalalalalalalalala Falarei sobre o Natal Falalalalalalalala Uau! Que lindo! Vamos cantar juntos! Sim! Uau! Lá se vai o ano velho Falalalalalalalala E o lobo vem chegando Falalalalalalalala Cante junto alegremente, fa-la-la-la-la-la-la Aproveitando este momento, fa-la-la-la-la-la-la-la Papai Noel, desejo que todo dia fosse Natal Atendo meu pedido Se sempre fosse Natal, seria tão legal Se sempre fosse Natal, seria tão legal Presentes pra todo lado Doces pra todo lado Se sempre fosse Natal, seria tão legal Ai, eu já cansei disso! Já chega! Por favor, pare! Todo dia é Natal, quando vai acabar? Todo dia é Natal, quando vai acabar? Presentes pra todo lado Festa sem parar Por favor! Todo dia é Natal, mas tem que acabar Pare! Todo dia é Natal, quando vai acabar? Papai Noel, por favor, acabe com esse Natal sem fim É Natal, é Natal, um dia só está bom Eba! O Natal acabou! Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes Oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão Lá vem um bebê tubarão Vou fugir! Vou fugir! É melhor fugir! Vai! Dez peixes, nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes Quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão, tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Hum! Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê tubarão Turu, turu, tubarão Mamãe, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe, tubarão, 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 tubarão Papai, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovô tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos tubarões Mexe, 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 familiar de dedos É hora do cocô! Pum, 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 força, força, pum, 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 pum Força, força, pum, 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 Pum-pumzinho, pum-pum-pum Balança lá, vem ele Jô saiu Força, força! E agora? Força, força! Um, dois, três, quatro Força! Clope, clope, consegui Muito melhor! Pum-pum-pum, pum-pum-pum Força, força, pum-pum Pum-pum-pum, pum-pum-pum Força, força, pum-pum-pum Ha-ha-ha Sim, eu consegui! Uau, eu acabei! Eu fiz um castelo de areia Ah, eu tô com muita fome Eu deveria ir pra casa agora Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia em um túnel Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui! Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes! Hum! O bebê tubarão se escondeu aqui? É um secador de cabelo que solta ar! Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, se você não lavar as mãos, Os germes maus podem entrar no seu corpo E te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir Enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinhas Durududuru Lave as mãos Uau! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora Viu? Não é bom Quando as suas mãos estão limpas Oh! Bebê tubarão! Acho que você precisa lavar o rosto também Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto! Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão, Você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Consigo achar o bebê tubarão facilmente Aí está você! Era um pato amarelo Eu te achei Meu bebê tubarão Pai, eu não quero lavar o rosto Mas é tão refrescante lavar o rosto Eu te ajudo Lave o rosto Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinho Durududuru Lave o rosto Uau! Qual é a sensação Bebê tubarão Refrescante, não é? Sim O meu rosto está mais bonito Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo Você está com muita sujeira no corpo também Eu não gosto de tomar banho Minha nossa! Desculpa, vovô Foi sem querer Bebê tubarão Você está com bastante sujeira no corpo Assim que você entrou A água ficou turva Por que você não lava o corpo com sabão? Eu não gosto de tomar banho Bebê tubarão Me siga Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira Ah! Aqui está a esponja que perdi Bebê tubarão Vamos lavar com sabão aqui Tomar banho Com sabão Tudo limpinho Tomar banho Uhul! Bebê tubarão Bebê tubarão Você está muito mais limpo É! Me sinto renovado Foi divertido Essa não Bebê tubarão Acho que você precisa escovar os dentes Vamos nadar para lá Vovó! O bebê tubarão está aqui Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui Ah! Onde? Eu não te vejo Estou aqui Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente O que vocês acham? Bebê tubarão Você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão Olha aqui Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes E se livrar dos germes Então nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes Com a escova Escova, escova Escova, escova Escova os dentes Uau! Uau! Bebê tubarão Você está tão limpo Sério? Ah, é tão refrescante Lave as mãos Com sabão Bem limpinhas Lave as mãos Lave o rosto Com sabão Bem limpinho Lave o rosto Vamos tomar banho Com sabão Bem limpinho Vamos tomar banho Escove os dentes Com a escova Com a escova Escova, escova Escove os dentes Uau! Estou tão brilhante e limpo Bebê tubarão Você está bem limpinho Você pode comer biscoitos Agora que suas mãos estão limpas Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso E escovar os dentes de novo depois Que sujeira! É hora do banho Malhe o corpo Malhe o cabelo Chua, chua É tão bom Lave o corpo Lave o cabelo Bolha, bolha É tão bom Olha! Eu tenho barba! Enxague o corpo Enxague o cabelo Chua, chua É tão bom É tão bom Um, molhar Molha, molha, molha Dois, lavar Lava, lava, lava Três, enxaguar Enxágua, enxágua, enxágua Não esqueça de enxágua o rosto Banho, banho É tão bom Bebê, macaquinho, bananá nanas Bebê, macaquinho, bananá nanas Bananas! Mamãe, macaquinho, banananas! Papai, macaquinho, banananas! Vovó, macaquinho, banananas! Bananas! Sei mais banananas! Sei mais banananas! Bananas! Vou comer banananas! Bananas! É o fim banananas! É o fim banananas! É o fim banananas! Bananas! Bananas! Bebê tubarão! Tubarão! Mamãe, tubarão! duduru duduru! Tubarão! Papai, tubarão! Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Foge, foge, turu, tubo Foge, foge, turu, tubo Foge, foge, é! São de salvos É o fim do turu, tudo, é o fim Do turu, tudo, é o fim Do turu, tudo, é o fim Pinkfong vai nadar com a família tubarão hoje Vamos seguir Pinkfong até o mar Amigos, nos ajudem! Hã? É a vovó e o vovô tubarão O que aconteceu? Na noite passada, alguns macacos piratas levaram a mamãe tubarão O papai tubarão e o bebê tubarão para a selva Se não o salvarmos agora, minha família estará em grande perigo Por favor, salve a nossa família Essa não! Pinkfong, amigos, vamos procurar a família tubarão na selva Vamos procurar a mamãe tubarão primeiro Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah! Tem uma cauda rosa mexendo ali De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes, mas perdi eles por sua causa, Pinkfong Era um flamingo Desculpa Hum... Será que é a mamãe tubarão? Oi, Pinkfong! Essa é a minha orelha! Era uma elefanta rosa Cadê a mamãe tubarão? Ahá! Encontrei a mamãe tubarão Isso mesmo! Eu sou a mamãe tubarão Obrigada por me encontrar Acho que o papai tubarão está por aqui Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai tubarão agora Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum... O papai tubarão deve estar aqui por perto Amigos, eu vi duas caudas azuis aqui Qual delas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos Papai tubarão! Você está aqui? Isso mesmo, amigos! Agora podem me ajudar a descer da árvore Hum... Como podemos ajudar o papai tubarão a descer da árvore? Eu te ajudo Muito obrigado, pessoal! Mamãe, papai, duduru, duduru Tubarões, duduru, duduru Aqui estão, duduru, duduru Aqui estão Uau! Vamos procurar o bebê tubarão agora? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Ah! Quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida! Uau! Que incrível! Hum... Onde o bebê tubarão pode estar? Ah! Ah! Encontramos o bebê tubarão! Haha! Eu finalmente capturei o Pinkfong! Uuu! Uhul! Vou fazer uma grande festa com os meus amigos hoje à noite! Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Ah! Tem uma cauda brilhante bem ali! Pinkfong, tente puxar aquela cauda! Uau! 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 Você está aprontando de novo, macaco pirata! Ah! É o leão! O rei da selva! Ufa! Foi por pouco! Muito obrigado, senhor leão! Muito obrigado, amigos! Sem problemas! Peço perdão pela atitude dos macacos! Desculpa! Vou dar uma bela bronca nos macacos! Bebê tubarão! Bebê tubarão! 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 Aqui está! Aqui está! Aqui está! Uau! Mamãe tubarão! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão! Todos eles voltaram para o mar! Muito bem, amigos! Pinkfong! Amigos! Graças a vocês, a nossa família conseguiu voltar para o mar! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Bom trabalho, amigos! Agora vamos nadar! Oh! Ai, a senhora, tira! O que é que é que é que é que é que é? Bebê tubarão, dudududududududu! Mamãe tubarão, tchuturudududu! Papai tubarão, dudududududu! Vovó! Sim! Vovó tubarão, dududududududu! Vovó tubarão, dududududududu! Vou caçar, dududududududu! Vou caçar! Espera, espera! Hã? Tchitia tubarão Tcharutu, tuborão Tubarão Tutturudu, tubarão Titi o tubarão 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 Primos, tubarões Tcharutu, tubarões 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 Vou caçar Tcharutu, tubarão Repara! Vou caçar Vou caçar Foge 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 Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos é o fim É o fim É o fim, djudududududu, é o fim! Bebê tubarão, djudududu, tubarão, djudududu, tubarão, djudududu, tubarão. Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Sãos e salvos Sãos e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Bebê Fim Bebê Fim Bebê Fim Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos Sãos e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Hoje, Pinkfong vai fazer compras com a família tubarão no supermercado marinho Pinkfong nada no fundo do mar O que vamos comprar? Pinkfong, você tá aqui! O que vamos fazer? A mamãe, o papai e o bebê tubarão desapareceram! Eu não consigo achá-los em lugar algum Pinkfong, amigos, poderiam achar a nossa família? Essa não! Não se preocupem, vamos ajudar a procurá-los Pinkfong, amigos, vamos achar a nossa família Vamos procurar a família tubarão juntos Vamos procurar a mamãe tubarão juntos Você já viu um tubarão de calda rosa? Você já viu um tubarão de calda rosa? Ah, eu vi rosa bem ali É a mamãe tubarão? Oi! Eu sou um doce, doce pêssego rosa Hum, que cheiro bom! Ah, tem uma calda rosa se mexendo ali Vamos! Estrela do mar! Deliciosa! Está à venda! Pinkfong, gostaria de uma estrela do mar? Ah, não, obrigada, senhor baleia Hum, cadê a mamãe tubarão? Ahá, achamos a mamãe tubarão! Pinkfong, amigos, estavam me procurando? Me desculpe por preocupá-los A mamãe estava comprando ostras deliciosas Oh, mas cadê o papai tubarão? Nossa, ele deve estar por aqui Será que vocês conseguem encontrá-lo? Certo! Amigos, vamos achar o papai tubarão Você já viu um tubarão de calda azul? Você já viu um tubarão de calda azul? Ah, eu vi uma calda azul É o papai tubarão? Duruduru Eu sou o papai tubarão robô É isso que está procurando? Não, não Estamos procurando o papai tubarão Você disse não? Então talvez esteja ali Nossa, pode ser a calda do papai tubarão Obrigada, robô! Ah, estavam procurando por mim? Eu estava comprando um bolo delicioso Mas para onde o bebê tubarão foi? Pinkfong, amigos, podem me ajudar a achar o bebê tubarão? Mamãe, papai Dududuru, duduru Tubarões Dududuru, duduru Aqui estão Dududuru, duduru Aqui estão Uau! Por fim, vamos achar o bebê tubarão Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Vamos procurar o bebê tubarão passando as compras. Eu sou um azedo limão amarelo. Eu sou um doce e azedo abacaxi. É. Eu vi duas caudas aqui. Qual é o bebê tubarão? Aqui? Vamos chamar pelo bebê tubarão juntos. Você é o bebê tubarão? Vocês estão certos, amigos. Sou eu, o bebê tubarão. Meu presente pra vocês, Pinkfong amigos. Uau! Deliciosas bananas amarelas. Obrigada, bebê tubarão. Bebê tubarão, ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju. Tubarão, ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju. Aqui está, ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju. Aqui está. Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão. Achamos a família tubarão. Bom trabalho, pessoal. Oh! Você achou nossa família. Obrigado, Pinkfong. Obrigado, amigos. Bom trabalho, pessoal. Agora vamos pra casa descansar. Vamos, vamos pra casa. Bebê tubarão, ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju. Tubarão, ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju. Tubarão, ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju. Tubarão. Mamãe tubarão, ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju. Tubarão, ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Saus e salvos É o fim 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 Papai, você me ama? É claro Quando você está Feliz Quando você está Brava Até quando Tá irritada Te amo o tempo todo Quando você está Confiante Quando você está Tímida Até quando Tá muito assustada Te amo o tempo todo Sério? Te amo Te amo Te amo Eu te amo Meu amor Te amo Te amo Te amo Te amo o tempo todo Te amo Te amo Daqui até a lua Papai te amo O tempo todo Eu te amo Eu te amo Te amo, te amo, daqui até a lua Papai te amo o tempo todo Eu te amo, papai Papai te amo o tempo todo